Seu adeus para mim foi castigo Me deixando desesperado e triste Já pensei em te esquecer, não consigo Outro amor para mim não existe Pão de louco, o saqueiro te espera Com amor, com ternura e com carinho Ou então vou virar uma fera Se você quiser sair do meu caminho Chambaleia, levanta-se que te levo todo tipo Não parece com você, minha querida Você quer minha gatinha gostosa Em tudo, tudo que eu amo na vida Você quer minha gatinha gostosa Em tudo, tudo que eu amo na vida 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 Sou adeus para mim foi castigo Me deixando desesperado e triste Já pensei em te esquecer, não consigo Outro amor para mim não existe Onde louco, o saqueiro te espera Com amor, com ternura e com carinho Ou então vou virar uma fera Se você quiser sair do meu caminho Chambaleia, levanta-se que te levo todo tipo Não parece com você, minha querida Você quer minha gatinha gostosa Em tudo, tudo que eu amo na vida Você quer minha gatinha gostosa Em tudo, tudo que eu amo na vida Seu adeus para mim foi castigo Me deixando desesperado e triste Já pensei em te esquecer, não consigo Outro amor para mim não existe Onde louco, o saqueiro te espera Com amor, com ternura e com carinho Ou então vou virar uma fera Se você quiser sair do meu caminho Chambaleia, levanta-se que te levo todo tipo Não parece com você, minha querida Você quer minha gatinha gostosa Em tudo, tudo que eu amo na vida Em tudo, tudo que eu amo na vida Você quer minha gatinha gostosa Em tudo, tudo que eu amo na vida Obrigado.